As vezes eu fico zancado com você As vezes sou indiferente, mas é meu jeito de ser As vezes eu sou tão ciumento, mas guardo pra mim, eu aguento Procuro esconder de você, meu jeito de ser As vezes você me magoa, sem saber Quando fala em seus amigos, isso me dói pra valer Eu tenho ciúme de tudo, atento e calado ouço tudo Procuro esconder de você, meu jeito de ser Só assim, sempre só Tenho tanto amor guardado pra você Preciso só saber se é seu, meu coração Preciso acabar com a solidão Preciso acabar com a solidão As vezes você me magoa, sem saber Quando fala em seus amigos, isso me dói pra valer Eu tenho ciúme de tudo, atento e calado ouço tudo Procuro esconder de você, meu jeito de ser Sou assim, sou assim, sempre só Tenho tanto amor guardado pra você Preciso só saber se é seu, meu coração 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 O que é o que é o que é?